E uma brasileira viralizou na internet ao interagir com o candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump. Durante a campanha eleitoral no estado da Pensilvânia, Trump fez as vezes de atendente de uma rede de fast food. Então uma brasileira passa pelo drive-thru para retirar o lanche. O breve diálogo foi divulgado pela assessoria do candidato. Vamos fazer melhor do que nunca, ok? Obrigado. 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 Foi um prazer. Obrigado.